Tanto estucados na rola Tanto estucados na rola Eu venho a arrastar a asa Eu venho a arrastar a asa E venho para uma festa destas E deixo os gaitas em casa Obrigado, ó do lindoso Obrigado, ó do lindoso Que hoje fizeste um bonito Hoje fizeste um bonito Mas para tocar para mim Estava um bocado esquisito Mas hoje vais botar luas Cantigas que o seu lindo Não vou ser homem esquisito Nem caio na ratoeira Eu nunca uso manias Para cantar à tua beira Gosto de vos ouvir cantarem Gosto de vos ouvir cantarem Porque eu sei que és bom companheiro Sei que és um bom companheiro Também gosto de ouvir cantigas Que sai da boca do Loureiro Que sai da boca do Loureiro Vou entrar na hora exata Vim aqui não para cantar Sem o tiro pela colatra A todos peço desculpa Que eu hoje estou sem gravata Não vim aqui para cantar Não vim aqui para cantar Me revelo o segredo Sou um artista popular E um artista não tem medo Mas vim hoje a conhecida Que é um prefeito sossego Em esta terra tão linda Dai palmas para São Pedro Obrigado Obrigado Não há quem de mim tenha medo Não há quem de mim tenha medo Que não às vezes se aproximarem Que não às vezes se aproximarem E porque às vezes ainda não sabem Quantos passos tem a dar O Loureiro é um artista Vós conheceis o Loureiro O Loureiro é um artista Ele tem nome no mercado E as provas tem à vista Hoje não trouxe a gravata Que hoje vem como turista Não vou abaixar a crista Não vou abaixar a crista E sofremos de certas fadigas Sofremos de certas fadigas Sofremos de certas fadigas Não precisas de gravatas Para cantar-me as cantigas Não contavas em cantar Não contavas em cantar Foi o que disseste Loureiro Mas não vais receber castigo Não vais receber castigo Não vais receber castigo Não tenho a lita Cantar com os teus amigos Cantar com os teus amigos Eu sei que sois conhecidos Eu sei que sois conhecidos Também cá no Arraial Também cá no Arraial Há artistas que se fazem fora Mas outros em Portugal Há quem se conheça por bem E quem se conheça por mal Tu falaste sem andar Tu falaste sem andar Sei que disso és capaz Que eu não quero guerrear Que eu nasci para fazer paz Há quem desce do passo para a frente E dá logo seis para trás São Pedro não é Sambras São Pedro não é Sambras Porque são datas diferentes Porque são datas diferentes Eu às vezes sinto-me bem E às vezes doutros mais valentes Tu deves ter dor de dentes Tu deves ter dor de dentes Loureiro não sou doutor Loureiro não sou doutor E do nome sou Celurico Ele é fama de cantador E não te encostes a mim Se não ficas com mais dor Seja de modo que for Seja de modo que for Seja aqui ou mais além Seja aqui ou mais além Mas ficava-vos bonito Num falar mal de ninguém Já ouvi hoje tantas coisas E eu já ouvi tantas coisas Não quero cantar à escura Não quero cantar à escura Mãezinha antes lá lá dos altos Olhais para vossas figuras Já sei o que tu aturas Já tenho o que tu aturas Enrique meu camarada Enrique meu camarada Há quem não tenha talento Mas batendo pedalada E muita gente que cante Parece mais empenada Que há vezes de boca aberta Estava melhor com ela fechada Não é para mandar piada Não é para mandar piada Mas é para o povo ouvir Porque esta é minha jornada É o povo de invertir O barrete foi para o ar Fica para quem lhe servir Quem é pobre anda a pedir Quem é pobre anda a pedir E olha nunca chegar rico Pois tentais não consegui isto Hoje atacar o celerinho Entra também Daniele Entra também Daniele Se quiseres entrar na roda Se quiseres entrar na roda Se quiseres entrar na roda Porque eu já estou preparado E tenho letra que sobra Cada qual sua manobra Cada qual sua manobra Nas terras aqui do Minho Aqui nas terras do Minho Que adianta portar contigo Se tu fiques pelo caminho Olha eu sempre ouvi dizer Olha eu sempre ouvi dizer Toma conta aí as consequências Toma conta aí as consequências E és tu hoje que pense Que a cerveja dá-te inteligência Olha agora eu bem-te ouvir Para dar conta do recado Então o filete que mandaste Por favor tu ficas calando Custei desse resultado Custei desse resultado Cantaste na hora certa Cantaste na hora certa E o povo está escutando E também ficou alerta Digo eu mais boca fechada Do que tudo boca a ver Esta teve de ser direta Esta teve de ser direta Porque vós deste mapeiro Esta é para ti selerico Eu hoje não te derrento E se eu apertasse contigo E és daqui cerco verde Eu não sou nenhum aberto Eu não sou nenhum aberto Então também vou entrar Então também vou entrar Sois companheiro das cantigas Estou aqui para o que calhar Estou aqui para o que calhar Também vos dou saudações Que eu sou um homem de paz E não gosto de confusões Eu meço as situações Eu meço as situações E meço o que piso E meço o que piso E eu sei bem o que piso E já me pedistes o copo Para me foderes o improviso Agora esteve bem Lindoso põe-te à vontade Lindoso põe-te à vontade Que às vezes faço-me inocente Que às vezes faço-me inocente Mas olha eu sempre gostei De artistas à minha frente Mas olha no fim da noite É que se vê quem é o mais valente Meus senhores devem filmar Que é para ficar gramado Que é para amanhã os erros De cada um poder ser lembrado Eu dou conta do recado Eu dou conta do recado Meus amigos nesta hora Se tu gostes de ver artista Então tu podes ir embora Tu hoje de boca fechada Tu hoje de boca fechada Já dizia minha mãe Já dizia minha mãe Ganhas tu de boca fechada Que assim não enganes ninguém Tu vê se tens respeito E acerta-me o caminho Que é para eu hoje no Minervar E dar-te putas no futebol Mas vamos devagarinho Mas vamos devagarinho E cantar mais educado Sem língua portuguesa Seja mais explicado Seja mais explicado Escusas de te enervar Se não vira para outro lado Porque o raio do lindoso Parece um cão assaiado Agora estás ao meu lado Agora estás ao meu lado Também te vou a divertir Também te vou a divertir Vê lá aquilo que cantas E o que queres conseguir Que às vezes dás palavrões Que não tenho de quem ir Tu sabes quem te escuta Tu sabes quem te vai ouvir Estavas melhor a dormir Estavas melhor a dormir Era por onde eu queria lá estar Era onde eu queria estar Só fiquei mais um pouquinho A ver se aprendi a cantar Mas estou a ver Não aprendo nada Olha aí é melhor é parar Mas eu gosto do respeito Também gosto de respeitar Sem que me meterem perigos Gostei de cantar duas com voz Caianos que sois meus amigos De estes me cumprimentarem E eu para vós sou sincero Que também tenho outros amigos Olha aí que nem isso fizeram Sou pobre mas sou sincero Sou pobre mas sou sincero Eu vim aqui para vos ver Eu vim aqui para vos ver E botar duas cantigas Olhei só para me entreter Ofereceste-me no focinho Ofereceste-me no focinho Olha o meu pai já morreu Olha o meu pai já morreu Ofereceste-me no focinho Tu não sabes quem sou eu Alguns mais fortes que tu é Ofereceu-me e nunca bateu Eu sou o novo mas perigoso Eu sou o novo mas vivido E sou o novo mas perigoso Eu sou o novo mas perigoso Aceito uma brincadeira Mas não aceito gozo E não é pelo cabral Que eu tenho medo de lindoso Deixa de me ser raivoso Olha eu vou pelo caminho Primeiro dá-me um filete Depois vem com um beijinho Olha eu não vou bater Estou a tempo de aprender Tu deves ser homem perigoso Se calhar só a beber Porque podes querer com o meu pai De de não bater em quem não podes defender Eu parece um cão assanhado Eu nem vou te chamar mono E tu hoje parece nessa hora É um cachorro sem duane Tu podes comer do sono Com o meu tempo já lá vai Com o meu tempo já lá vai E tu vais ter de pagar Acho que da boa que eu te saio Eu sei bem a minha família Tu não conheces o pai Tem cuidado meu amigo Tem cuidado meu amigo A bruma de seu lorinho A bruma de seu lorinho Que eu já te vi a cantar Com um cantar mais bonito Estou aqui também acredito Vou-te dizer nesta hora É que eu calado não fico Também não quero ir embora Mas para te dar a resposta Não esperas pela demora Diz que não aprende nada E o loureiro compreende Cumprou a minha jornada É o que mais repreende É que diz o velho deitado Burro velho não aprende Volta a tirar o alpreende Volta a tirar o alpreende Lá na senhora da Nó Lá na senhora da Nó O povo ao vinde e vende Já dizia a minha avó Mas já é ditado antigo Que um burro nunca está só Se lorico meu amigo Sabes que és imigrante Gosto de cantar contigo Gosto de cantar com lindoso E levo-lo às alturas E ele está a apertar com voz Que tenho as costas seguras Vós não entres em loucuras Vós não entres em loucuras Eu hoje vim de Mercedes Eu hoje vim de Mercedes Mas não vos devem esfiarem Artistas no corpo que tedes Porque eu já sou mais vivido Porque eu já sou mais vivido Eu já fiz 42 Eu já fiz 42 E se as coisas forem para sério Não tenho medo a vós Parece uma chega de bois Parece uma chega de bois E eu a olho no cantar Só que não me falho nas cantigas E nada o deixo passar Alguém falou-me em respeito Alguém falou-me em respeito Tu pertens a Guimarães Tu pertens a Guimarães Mas que respeito tu tens Hoje falar dos meus pais E eu sei bem é que é meu pai Que não anda a dormir na rua E podes crer que a minha mãe Ao Loureiro não é a tua Com essa eu não vou brincar Com essa não vou brincar Porque eu não gosto de abusar Vós é que crentes nesta hora Interre mesmo a cantar Que é para mostrar-se os valentes E a nós nos humilharem Tu falas hoje dos meus pais Fale-me certo por favor Porque eu não sou da tua terra E muito menos um labrador E por favor ganha-me respeito Seja do modo que for em nada Louvado seja o senhor Louvado seja o senhor E quem está cá do meu lado E quem está cá do meu lado Parece que a minha canta Não é bem do teu agrado Diz que não és labrador Já está o caldo entornado Que ele não é labrador Então puxa lá o arado É preciso ter cuidado É preciso ter cuidado Que eu não quero arranjar briga Apenas quero alegrar Ao criar minha cantiga E também fazer as quadras Com conta, peso e medida Quero fazer esta gente Educada e minha amiga Mas não me dói a barriga Mas não me dói a barriga Galinha não é peru Quero gente educada e amiga E o maior mal criado E o maior mal criado Meu laureiro de Barcelos Olha que labrador sou eu O milagroso são braços E às vezes o que puxa o arado É mais fino que o que vem atrás Sabes porque é meu amigo E ele não sabe o que faz Agora o celurico Também mete veneno Na cabeça usa chapéu Diz que o chapéu faz o homem Nem sou o juiz nem sou o réu Nem sou o juiz nem sou o réu Eu sou forte e sou valente Mas banda vira o trofino O cu que tem já está aqui O cu que tem já está aqui É melhor, é melhor, é melhor Barre, barre, barre Eu nunca ato imbalente Nunca me armei imbalente E trato-vos com respeito E trato-vos com respeito Sei bem a cama que faço e sei bem onde me deito Daniel, tu abre os olhos, Daniel, tu abre os olhos Aqui ao lado do Lindoso Aqui ao lado do Lindoso, este momento é bom E é isto que dá gozo, eu não vim para ganhar taças Porque eu não sou deste povo Eu vim só para passar tempo, porque eu sou um homem grande Vim aqui que estava perto, ali na tasca do Alexandre Estive lá mais a celeste e vim para vos visitarem Não vim aqui nesta hora, amigo para me zangar Eu vim para botar duas quadras e olha para vos abraçar Quem o deu não tem provar Já disse o meu velhinho Quem o deu não tem provar Quem o deu não tem provar Essa teia não é tua Por favor, pare de aldrabar Tu nem quadra tens na tola Tu nem quadras tens na tola E cada qual tem o que mereça E eu para puxar a carroça Dá-me os cornes e a tua cabeça Tu vieste nos abraçar Tu vieste para nos abraçar Aqui nas terras do Minho Aqui nas terras do Minho Ainda sinto o aproveito A ficar mais fino um pouquinho Sou um artista do Minho Sou um artista do Minho E o povo não me ignora E o povo não me ignora E só diz as baboseiras Ai por essa boca fora Não vens com as quadras feitas Mas eu faço-as da hora Não vou dar a ordem O Henrique é cantador Não vou dar a ordem Cada um tem seu valor Cada um dá do que tem Às vezes alguém que canta Não sabe dizer amém Mas julga por roncar muito Que até já canta bem Dizes que eu sou mal criado Dizes que eu sou mal criado Tu vais cair como um prego Eu sou homem educado E na hora não o nego Ao chamar-me mal criado Estar-me a dar um do sossego E a fazer do povo surdo O povo surdo e cego Eu vou-te pregrar um prego Eu vou-te pregrar um prego Pede a Deus que nunca tu andas Loureiro de Bancelos Já não tens as luas todas Apenas te respondi Ao que tu estavas a falar Estavas a falar das famílias E eu estava a escutar Não podes te julgar Mais educado com os outros Cada um está no seu lugar Está bom? Está bom? Que defeitos todos nós temos E estes nos visitarem Que és filho de boa raça E no fim cantas duas a brincar Bebes umas cervejas de graça Estes dois sem lorico Quem nasce tem de morrer Nós também já recebemos E o povo está a ver Mas eu gostei de te encontrar Olha a voz, ó camaradas Que sois os três meus amigos Excelentes camaradas Obrigado por teres vindo Discutar o desafio Que eu vim aqui a Vila Verde E de vós não desconfio Mas hoje até nem está frio Mas hoje até nem está frio Daniel, aqui estou bem Daniel, aqui estou bem Tu sabes, sou teu amigo E olha, tu és meu também Não vim para beber de graça Não vim para beber de graça Tenho dinheiro na carteira Tenho dinheiro na carteira Porque eu só vim aqui Para buscar a minha beira Eu já vim no dia três Eu já vim no dia três Ao fim do mês vou-me embora Ao fim do mês vou-me embora E como estava aqui perto Para te ver aproveitei a hora Lindoso, tu abre os olhos Lindoso, tu abre os olhos E não penses que eu sou duro E não penses que eu sou duro E não penses que eu sou duro O padeiro sai tão cedo E faz poupa tanto duro Tu és um artista fino Tu és um artista fino Vê se brilhas ao meu lado Vê se brilhas ao meu lado Que eu posso beber cerveja E estou sempre ao teu lado Sem manter minha presença Sem ser mal educado Há muitos bebem o juízo Há muitos bebem o juízo O povo já entendeu E há alguns a beber água Foi mais fraca a figura daquilo Sou cristão, não sou ativo Sou cristão, não sou ativo No raro deixei o casaco No raro deixei o casaco Os sons de grandes artistas Eu gosto de ser o mais fraco Ainda sei bem o que estou Podemos hoje acreditar Ainda eu sei o pro que estou Ainda eu sei o pro que estou Sou o amigo Loureiro Pense que eu falo à toa Sou como o Jesus Cristo Nem a todos agravou E eu é que chamei por ti Do princípio até ao fim Cabei nas tuas cantigas E tu puxastes por mim Não dizes que eu sou mal educado Por favor, estão com atenção Eu olho aqui no céu Até estremece o coração Mas a alegria que eu tenho É que meu pai deu-me educação Dou boa noite para todos E aqui vos peço perdão Um abraço ao Senhor Rico Artista de qualidade Que até sou teu amigo Nesta velha sociedade Mas ganhavas mais na canta Olho inteira humildade Deis-te um abraço, Daniel Aqui eu vou-te deixar Tu és um amigo do meu peito Que ninguém o pode negar Vamos embora para Guimarães Não adianta adiantar Meu amigo, meu loureiro Cantador de umas cantigas Sabemos que isto é para alegrar Seis rapaz ou raparigas Olha que não vou falar Olho um vinho encher pneus Meu amigo, meu loureiro Tu vais com a graça de Deus Por favor, despertar os dedos Que eu a seguir aperto os teus Vou-me embora e fiquei bem Porque aqui sou verdadeiro Olho, ascoado, não sou decorada Porque não sabia aqui ter o loureiro Por isso, tu penso um bocado Boa noite, meu companheiro Boa noite, meu companheiro Boa noite para o terreiro Boa noite para o terreiro Que eu também por cá me fico Que eu também por cá me fico Não quero ofender ninguém Para fazer isto bonito Obrigado e um abraço Meu amigo celerito Também não te dou um grito Também não te dou um grito